Provações Provações Deus envia provações Mas conhece muito bem o seu dividir Situações São coisas as situações Aparece te deixando assim tão triste Por que será que as lutas não acabarão? E o dia brancos já não vem em mim Nos olhos muitas lágrimas desabam Você diz Será que Deus te esqueceu de mim? Mas Deus conhece bem a sua vida O teu sofrimento tem medida É no seu limite que Deus vai agir É o caminho de corpo para conseguir Provações e lutas não são invencíveis Você lembreu das causas de você Eu te agradeço ao olho para o céu Eu jamais te esqueço porque ele é fiel Provações Deus envia provações Mas também traz soluções Você é capaz de superar Provações Deus envia provações Mas também traz soluções Você é capaz de superar Provações Deus envia provações Provações Deus envia provações Deus envia provações Deus envia provações Provações Deus envia provações Provações Deus envia provações Mas também as soluções Você é capaz de superar Provações Deus te cria provações Mas também as soluções Todo mundo vai mudar Provações Deus te cria provações Mas também as soluções Você é capaz de superar Provações Deus te cria provações Mas também as soluções Todo mundo vai mudar Provações